Olá, seja muito bem-vindo, como é bom me conectar com você no dia de hoje, para juntos vivemos uma vida em um dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, por isso eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para receber notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. No dia de hoje, eu quero falar com você a respeito de um tema que eu acredito ser muito pertinente, especialmente se você é uma pessoa comum, como eu, uma pessoa de carne e osso, uma pessoa com sentimentos, uma pessoa com acertos e com erros. Fato é que por mais que você e eu tentemos acertar sempre, existirão momentos em que nós vamos errar, existirão momentos em que nós vamos falhar, existirão momentos em que deixaremos a desejar em algumas áreas da nossa vida, porque somos seres humanos. Agora, quando isso acontecer, o que você e eu devemos fazer? O que você que quer viver uma vida em dia com Deus deve fazer quando por alguma razão você cometer algo, falar algo, fizer alguma coisa que você sabe que você não deveria ter feito? Foi aquele escorregão, aquela falha. O que que você deve fazer? Bom, a palavra de Deus nos instrui e nos instrui com clareza sobre o que devemos fazer quando falhamos. O que devemos fazer para restaurarmos a nossa comunhão com Deus. E no dia de hoje, eu quero ler com você um trecho da palavra do Senhor que está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5. Nós leremos o verso 16. E só para que você entenda o que está acontecendo nessa carta escrita pelo apóstolo Tiago, ele está fazendo uma conclusão de todos os seus ensinamentos, de tudo aquilo que ele quis transmitir para a igreja sob a inspiração do Espírito Santo. Então, ele começa a lidar, ou melhor, nessa parte final, ele lida com algumas questões muito voltadas para a vida em comunidade, dar instruções a respeito de momentos bons da vida das pessoas, para elas celebrarem, para se eles estiverem enfermos, se alguém estiver doente, o que deveria ser feito, enfim. É uma série de instruções voltadas para a vida em comunidade. E em Tiago, capítulo 5, verso 16, a palavra de Deus diz o seguinte. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uau! Talvez esse não era o caminho que você queria ouvir no que diz respeito a lidar com as suas falhas. E é curioso que a palavra de Deus aqui é bem enfática, muito clara. Na verdade, não precisa nem de tanta explicação. O texto diz, se você errar, sabe o que você deve fazer? Você deve confessar as suas falhas, confessar os seus erros. Agora, o problema de tudo isso é que, normalmente, nós gostamos de confessar, ou melhor, proclamar os nossos acertos. Nas redes sociais, mostramos os melhores momentos da nossa vida. Quando conversamos com pessoas que faz tempo que não vemos, fazemos questão de pontuar aquilo de bom que está acontecendo na nossa vida. Queremos que as pessoas nos vejam com bons olhos e, por isso, apresentamos o melhor da nossa vida. A melhor imagem, o melhor filtro, o melhor momento, a melhor viagem, a maior realização. É isso que nós gostamos de proclamar quando estamos com as pessoas. Agora, quando erramos, queremos que as pessoas não saibam, queremos que as pessoas nem sequer suspeitem de algum erro que cometemos, dependendo de qual foi esse erro. É normal, você e eu queremos mostrar a melhor parte da nossa vida e queremos proclamar as coisas boas. Mas, aqui, a palavra de Deus diz, olha, se você errou, você tem uma responsabilidade. Por quê? Na hora de errar, quem errou foi você. E, na hora de buscar o caminho da restauração, é você que deve também buscar. De que forma? Tornando público aquilo que você fez de errado. Mas, aqui, vamos fazer uma pausa, porque eu acredito ser muito importante, acredito que é muito importante você e eu termos discernimento sobre o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quando Tiago escreve, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, ele não está dizendo proclame os seus pecados para todas as pessoas. Se nós fizermos um exercício de trazer pra nossa realidade nos dias de hoje, a palavra de Deus não está dizendo se você errou, fale pra todo mundo os seus erros. Não, poste nas redes sociais os seus erros. Não! Confessem os seus erros, confessem os seus pecados, tornem público aquilo que vocês cometeram de erro, porém, no lugar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas. E quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que você e eu devemos compartilhar as nossas falhas, compartilhar os nossos deslizes? Quem são essas pessoas? São pessoas que estão dispostas a orar por nós, para que sejamos restaurados nas nossas áreas de debilidade e que nos auxiliem a fazer o que nós podemos fazer para colocar as coisas em ordem novamente. Quando a palavra de Deus nos instrui para confessar o pecado, colocar para fora os nossos erros, não está dizendo para você falar com qualquer um, sair falando com todas as pessoas. Sabe o que eu vejo de gente que, às vezes, acaba se metendo em confusão porque fala o que não deve e para quem não deve? Aqui o texto bíblico diz para você falar o que você deve para quem deve, para as pessoas certas. Existem pessoas que são levantadas por Deus para serem uma bênção na sua vida. De que forma? Ouvindo as suas falhas, ouvindo as suas histórias tristes e fazendo um compromisso contigo de orar com você, de te auxiliar para que tudo aquilo que não está certo na sua vida seja transformado pelo poder sobrenatural de Deus que se manifesta quando intercedemos, quando clamamos pela misericórdia e pelo favor de Deus. Misericórdia para não sermos consumidos por causa dos nossos pecados, favor, para que estejamos aptos, fortalecidos, capacitados para não caímos nesse erro novamente. Existe algo muito lindo quando você tem pessoas que realmente você pode abrir o seu coração. E é curioso que eu vejo gente que diz, mas eu não tenho ninguém para abrir o meu coração. E talvez, na realidade que você está, isso seja um desafio, mas eu também conheço gente que tem pessoas, homens, mulheres, de Deus, gente que está à disposição para ser uma bênção na vida deles, mas ainda assim eles não colocam para fora, porque colocar para fora dói. Colocar para fora os nossos erros, muitas vezes nos faz sentir vergonha, nos faz nos sentir mal, nos faz nos sentir indignos da graça, do amor de Deus, do cuidado da igreja, dos irmãos. Mas esse é o caminho da cura, porque todo o erro que é escondido com o tempo, acaba criando enfermidades no mais profundo do seu coração. Enfermidades que comprometem o seu relacionamento com as pessoas. Enfermidades que comprometem o seu relacionamento com você mesmo. Conflitos internos que são gerados por essas enfermidades. O seu relacionamento com o próprio Deus. Porque existem essas feridas dentro de você, enfermidades que foram geradas por meio de pecados cometidos e escondidos. Eu sei que quando você e eu erramos, o que nós mais queremos é colocar o erro para debaixo do tapete. Num lugar onde as pessoas não veem. Mas deixa eu te lembrar algo. O fato de você colocar para baixo do tapete, não quer dizer que você está resolvendo a situação. Você está apenas escondendo a situação. E nem tudo que você esconde é resolvido. Na verdade, quando falamos sobre a nossa vida diante de Deus, você pode até tentar esconder algo. E pensar que só você sabe o que aconteceu. Que só você tem conhecimento de fato do que está acontecendo. Mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. E Ele sabe quando você está escondendo algo que na verdade deveria ser tratado, curado, limpo da sua vida. Deveria ser removido da sua história. Sabe, precisamos confessar os nossos erros. Precisamos colocar para fora. Esse é o primeiro passo para que você seja curado. É o primeiro passo para que você se sinta leve novamente. É o primeiro passo para que você seja restaurado. Talvez você tenha coisas dentro de você relacionadas ao seu casamento. A sua relação conjugal precisa ser colocado para fora. Pastor, mas ela não vai entender ou ele não vai entender. Procure a maneira certa. Converse com pessoas que vão te auxiliar nisso. Se for preciso, tenha essa conversa sincera junto com mais alguém. Alguém de confiança. Um pastor, um líder, uma pessoa madura na sua fé. Um homem, uma mulher, enfim. Alguém que se encaixa bem nessa situação. Mas pare de esconder os seus erros. Comece a confessar aquilo que você tem feito de errado. Porque é dessa forma que você vai ser curado. E pessoas curadas são pessoas saudáveis. Pessoas enfermas são pessoas doentes. Pessoas que estão com feridas abertas estão suscetíveis a uma série de outras enfermidades. É por essa razão que você precisa colocar para fora. E na hora de colocar para fora, reconheça apenas o que você fez. Não precisa ficar justificando. Eu acredito que isso é muito valioso e importante de nós destacarmos. Toda vez que você for confessar um erro, não tente justificar os seus erros. Deus não está preocupado com as suas justificativas. Ele quer saber se você está arrependido mesmo. As suas justificativas, muitas vezes, são a declaração de que você não se arrependeu. Porque um coração arrependido não tem justificativas. Um coração de verdade, genuinamente arrependido, simplesmente reconhece a sua condição e diz, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu errei, eu falei, eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Pelo amor do Senhor, eu preciso da tua misericórdia e do teu favor. Vemos isso na palavra de Deus. Na história de Israel, os dois primeiros reis foram homens de carne e osso. Homens que acertaram e erraram, mas homens que ficaram marcados com expressões completamente diferentes. Saúl e Davi. Davi, o segundo rei de Israel, é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Saúl é conhecido como um homem desobediente a Deus. Agora, será que Davi fez tudo certo? Será que Davi teve um reinado maravilhoso? Era um homem 100% íntegro? Um homem que não teve falhas? Um homem que não teve erros? E Saúl foi alguém cheio de erros, falhas? Meus irmãos, se você não conhece a história de Davi e a história de Saúl, eu te encorajo. Mergulha na palavra de Deus e lê sobre esses dois homens, porque eles vão trazer grandes, a história deles vão trazer lições preciosíssimas para a sua vida. Mas fato é que Davi, assim como Saúl, também teve falhas, e falhas horríveis, falhas grandes, falhas que tranquilamente poderiam fazer com que eu e você apontássemos o dedo para ele e falassem, esse cara é um miserável, esse homem, a última coisa que ele deveria ser é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi errou feio. Mas o que fez com que Saúl e Davi fossem reconhecidos de maneiras tão distintas, foi a maneira como eles reagiram diante dos seus erros. Saúl, quando confrontado diante do seu pecado, do seu erro, ele tentou justificar, tentou colocar justificativas para tentar talvez amenizar a importância do ato de desobediência que ele cometeu. Davi, quando reconheceu, quando conseguiu enxergar o seu erro, meu irmão, ele rasgou o coração na presença de Deus e disse, Senhor, pelo amor do Senhor, tem misericórdia de mim, confessou o seu erro, confessou o seu pecado de verdade, se arrependeu. Ah, meus irmãos, fato é que em algum momento da sua vida, esses erros vão bater na sua porta e vão te mostrar a realidade, porque às vezes quando você erra, você não está conseguindo nem enxergar que você está errando, porque eu não sei você, mas eu não acordo pensando, hoje eu vou errar. Existem erros que são premeditados, ok, mas muitos deslizes, eles não são premeditados, são deslizes que acontecem no dia a dia, aconteceu. Mas, irmãos, quando você consegue enxergar, de fato, quando você consegue enxergar que você errou, você precisa confessar o seu erro, reconhecer ele. O seu erro não vai ficar menos pior, menos feio se você tiver uma boa justificativa. Não vai ficar mais tranquilo de você conversar com Deus e Deus não vai te ver de uma maneira um pouquinho melhor se você tiver uma boa defesa, uma boa justificativa, não. Erro é erro. Pecado é pecado, falha é falha. E se você falhou, se você está falhando em alguma área da sua vida, se você tem cultivado um hábito que você sabe que é um hábito destrutivo, um hábito que já se tornou um vício, um vício que atrapalha a sua comunhão com Deus, e esse vício pode ser em coisas que acontecem no campo da sua mente, ou até substâncias que você usa no seu corpo, enfim, confesse o seu erro, confesse o seu pecado. Se você é alguém que constantemente fala mentiras, confessa o seu erro, confessa o seu pecado. Se você é alguém que sempre está trapaceando as pessoas, confessa o seu erro, confessa o seu pecado. Se você é alguém que tem dificuldades, porque sempre está falando mal das outras pessoas, julgando elas, confessa o seu pecado, reconhece o seu erro, reconhece a sua condição. E diante de Deus, busque pessoas para colocar para fora, mas daí você pode dizer, mas pastor, eu não posso falar só para Deus. Sim, você pode falar para Deus e deve falar para Deus, embora ele já saiba o que está acontecendo. Mas compartilhe com pessoas que são maduras na fé, porque no momento em que você confessa um pecado, você estabelece um termo de responsabilidade para com a outra pessoa, para numa próxima vez não cair no mesmo erro. É quando você presta contas de uma forma saudável. Se você sabe que você vai confessar aquilo que você tem errado, isso acaba sendo algo que ajuda em muito você. A prestação de contas é algo super saudável na vida cristã. Se você quer viver uma vida em dia com Deus, esteja pronto para prestar contas. Porque dessa maneira, você vai dobrar a atenção para que você não caia nos mesmos erros. E também você vai abrir espaço para que o Senhor te capacite, para que o Senhor te cure, para que o Senhor te liberte. O texto diz, Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O pecado é uma enfermidade. Todo ato contra Deus é um ato que, de alguma forma, gera uma enfermidade no mais profundo da sua alma e do seu espírito. Mas quando você se compromete a viver uma vida saudável e busca o favor do Senhor, revelado no cuidado mútuo que acontece dentro da igreja, entre irmãos e irmãs, em Cristo. Quando você presta contas para homens e mulheres que são saudáveis, que são maduros na sua fé e te auxiliam nesse processo de se tornar a cada dia mais parecido com Cristo e viver uma vida em dia com Deus, o que acontece é que o favor de Deus se manifesta na sua vida. E a palavra de Deus é clara. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu creio que, através da oração, não existe hábito que não possa ser restaurado. Não existe ferida que não possa ser curada. Não existe enfermidade que não possa encontrar cura. Porque, de verdade, quando estamos na presença de Deus, com o coração contrito, arrependido, sendo genuínos diante do Senhor, transparentes, buscando o favor deles para as nossas vidas, você e eu desfrutamos do cuidado sobrenatural do Senhor. E no dia de hoje eu quero orar por você nessa direção. Para que o Senhor, em primeiro lugar, te dê clareza sobre as áreas que você tem cometido erros. E não apenas clareza, mas que o Senhor também derrame graça sobre a sua vida. E te fortaleça para você conseguir colocar para fora. Encontrar alguém que é mais maduro na fé do que você. Para compartilhar aquilo que está acontecendo de errado ou o que aconteceu de errado. Alguém que vai te auxiliar a resolver essa situação de verdade. E vai estabelecer um compromisso com você, do qual você prestará contas para essa pessoa. E através da oração dessa pessoa e pelo poder sobrenatural do Senhor, você seja curado, você seja restaurado, você seja perdoado e fortalecido para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é tão maravilhoso. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra nos ajuda a enxergar qual é a Tua vontade para nós. E Senhor, de fato, a Tua vontade não é que nós fiquemos escondendo os nossos erros. Afinal, o Senhor conhece eles. Não tem como nós nos escondermos, Pai, da Tua presença. O Senhor está em todos os lugares. Mas muitas vezes, Senhor, por causa da nossa vergonha, nós tentamos ainda esconder das pessoas e do Senhor. Mas no dia de hoje aprendemos com a Tua palavra que esse não é o caminho que nós devemos trilhar. Pelo contrário, devemos trilhar um caminho que nos leve para encontrar cura, restauração, perdão, transformação para a nossa vida. Por isso, no dia de hoje eu oro por todos que estão conectados comigo, Pai. Cada homem, cada mulher. Homens e mulheres que são de carne e osso. Homens e mulheres que não são perfeitos. Homens e mulheres que caem, que falham, que erram. Então, ah, Senhor, nos ajude verdadeiramente. Nos ajude, Pai. Não queremos esconder, mas pelo contrário. Buscamos a cura, a restauração para as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor dê discernimento para o Teu povo. Discernimento para os Teus filhos e para as Tuas filhas. Para encontrarem as pessoas certas dentro da comunidade, da igreja, Senhor. Para compartilharem o que está acontecendo. E que através da Tua graça e da Tua misericórdia, o Seu favor se revele sobre a vida dos Seus filhos. E eles possam desfrutar da cura, da restauração, da salvação que o Senhor tem para nós. Obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se apega nessa palavra, meu irmão. Não fique escondendo o que está de errado, não. Coloca para fora. Confessa. Enfrente a sua vergonha. Esse é o caminho para que você seja curado, restaurado. E para que você viva uma vida em dia com Deus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe o link agora mesmo com essa pessoa. E seja um instrumento nas mãos de Deus para ecoar essa mensagem e abençoar as pessoas que são especiais para você. E também, se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, eu quero te encorajar. Seja um apoiador. Aqui nesse vídeo, ou melhor, na descrição desse vídeo tem um link. Ali tem as informações de como você pode investir no nosso ministério para continuarmos avançando e alcançando pessoas que estão distantes de Deus. Trazendo elas para próximas de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Esse é o propósito do nosso ministério. Esse é o propósito desse canal. Ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar pessoas. E através da sua colaboração, nós podemos ainda impulsionar ainda mais tudo o que está acontecendo aqui. Para aumentarmos o alcance da mensagem. A mensagem da palavra de Deus que ecoa nesse canal. É isso que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, não espere mais nada. Faça isso agora mesmo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações quando entrar conteúdo novo por aqui. E aproveita e dá um like nesse vídeo. Um forte abraço e até o próximo episódio. E até o próximo episódio.